Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Rapaz, hoje o assunto é bem interessante Isso foi um dos inscritos que levantou essa questão Essa questão não, essa pergunta Ele disse assim, durante esse caso eu tirasse o carburador E colocasse ar comprimido, o motor funcionaria? Por que? Que veio essa pergunta pessoal É por causa que eu peguei a mangueira de ar, a pistola de ar E para poder ver se estava vazando nas válvulas Aí, se ele não foi inscrito, ele acabou de se inscrever Porque a pergunta dele está acabando de passar aqui no canal, certo? Ó, eu tirei a vela E nesse furo da vela eu peguei um pedaço de câmara de ar E eu botei na pistola, para não fugir ar Aí eu coloquei aqui, na hora que eu dei uma apertada Aí o magnete deu uma virada O que que acontece? Se caso eu tirasse o carburador E no local desse carburador aqui Tivesse tipo um coletor com uma redução Uma redução para colocar uma mangueira de ar comprimido Claro, esse ar comprimido teria que vir de algum lugar Um gerador que gerasse esse ar comprimido Mas calma aí, isso aí nós vamos falar ainda Já está gostando? Ficou curioso do assunto, rapaziada? Senta o dedo lá e fortalece com a inscrição E ativa aquele sininho Porque todo dia, todo vídeo tem Todo dia tem vídeo só aqui no canal, rapaziada Certo? Aí, rapaziada, achei bem curioso Dava para funcionar, grande, sem combustível nenhum Sem negócio de água para funcionar o motor Dava sim, certo? Somente com ar comprimido Por quê? O que que acontece? Batista, pega só um pistão com a cilindra aqui Eu vou mostrar bem direitinho aqui O Batista ainda está aqui auxiliando, né? É porque ele está caladinho ali Que a gente está tímido hoje, sabe? Aí, rapaziada O que que acontece? É, esse daí É um que tem um... Está aqui dentro, está aqui, Batista, viu? É, está aqui, ó Ele está caçando ali, rapaziada Olha lá Está aqui dentro, está aqui, ó Dentro dos pneus Caçar aí para eu, Batista, por favor Certo? Ah, está na bateria, né? Aí, o que que acontece, rapaziada? É o seguinte, ó É não, ah, está aqui, ó Olha aqui, ó Esse daqui é o pistão, ó Você está focando, Batista? Aí, ó Tá? Isso aqui é o pistão Ele sobe e desce, certo? E quando o cabistote fica aqui em cima Aí, nas válvulas Na válvula de admissão Que fica desse lado aqui O ar entra junto com o combustível, né? Isso fazendo... O pistão suga o ar com combustível Fazendo com que esse ar tenha uma explosão, né? Ou senão, uma combustão, né? Uma explosão controlada Aí, acaba que o pistão desce com uma força bruta, né? Descendo Aí, quando ele faz o giro Ele volta de novo e assim por diante Quando toda vez que ele sobe Tem ar comprimido lá Ele vai comprimindo o ar E isso acaba que explodindo Essa gasolina Junto, né? Com esse ar E isso fazendo uma força enorme pra baixo Se caso a gente tivesse uma maneira, né? De, assim, ter um compressor Pra encher esse motor de ar O controle do tempo do motor é o mesmo, certo? Aí, agora, a quantidade de ar comprimido Que ia entrando dentro da câmara de combustão, né? Com a força que ele ia entrar É que iria resultar na força do motor, certo? Então, a gente não precisaria de combustível Pra fazer esse motor funcionar Então, é quase a mesma dinâmica, né? Quando você avala assim Tô falando bonita Agora, agora tá prendendo Coisa chip É a mesma dinâmica do motor a vapor, pessoal Então, não é nenhum bicho de sete cabeças, não Esse motor já existiu, né? Ele já foi existido Porque, hoje em dia, tem só nas maria-fumaça Acredito que ainda tem trem, né? Que se chama maria-fumaça Que ainda funciona a carvão, né? Que é pra funcionar a vapor No caso, esse vapor enche o pistão E vai fazendo Então, ele não tem aquela força de arranque Ele tem aquela força de ir arrastando aos poucos Até pegar uma velocidade E essa velocidade fazer com que ele ganhe força, né? Então, isso na velocidade Ele ganha força com ar comprimido Da compressão Do vapor Formado pela queima De algum Claro Do carvão Que esquenta uma caldeira Coisa do tipo assim E forma esse ar Forma esse vapor E esse vapor vai para uma câmara Controlada Que, toda vez que ele baixa Ele solta uma compressão Pra poder não explodir Deu pra entender mais ou menos assim Aí, a pergunta do Escrito Se ele não for escrito Eu tenho certeza que vai escrever agora Certo? Você que já tá se inscrevendo, né? Digitando lá Tá aqui, ó Me inscrevi no canal Jornal de Malto E agora você é inscrito Viu? Agora eu vou feiar as doites dele todinho Rapaziada, é o seguinte É Aí, dá sim Pra funcionar um motor com ar comprimido Mas Aí, vem a velha questão Pra gerar esse ar comprimido Sem ser a carvão, né? Aí, imagina uma motona dessa Com uma bolsona aqui atrás Pra queimar carvão Aí, encher o vapor Tal, esse negócio Pra esquentar uma caldeira Pra poder funcionar Marcar meio estranho Não é meio esquisito, né? Pra uma moto desse tamanho Aí, no caso Pra ter um compressor Pra gerar esse ar comprimido Teria que ser um compressor Bem potente, né? Que gerasse uma força Que iria desenvolver uma velocidade Topzona Sem queima de combustível Sendo que, pessoal Pra um motor desse Se for funcionar somente a ar comprimido O sistema dele Pode fazer e fazer e testar E diga se é minha mentira Não vai falar aí pra todo mundo ver não Ó Aí, por isso dá sim pra funcionar Com um ar comprimido Mas Pra fazer esse compressor Gerar um ar comprimido Com potência o suficiente Pra fazer o motor Funcionar Isso teria que ser Um compressor grande Que teria que ter Uma grande bateria Que ia consumir energia Você teria que estar parado Parar em casa Pra recarregar E daí por diante Então Já não seria uma boa ideia Seria gasto em cima De gasto Que não ia compensar Nem ia valer a pena Então Dá pra funcionar Dá sim Mas é inviável, né? Inviável quer dizer Olha que bonito Caraca, tá falando chique demais Inviável quer dizer Que assim Não compensa o gasto Pra um resultado tão pouco Certo? Seria bem mais Limpo Uma energia queimada É uma energia limpa Não uma energia fóssil No caso do combustível fóssil Que é gasolina E qualquer outro tipo de material Vindo do petróleo E o negócio tá ficando interessante Ó rapaziada Aí lá fora o álcool Que vem da cana E já é vegetal Beleza? Ó É o seguinte Gostou do conteúdo? Volta mais aqui pra nós Estamos levantando Várias questões ainda Que eu tô vendo aí A galera tá postando Tá deixando aí nos comentários Muita pergunta boa Que eu tô fazendo Dessas perguntas boas É um vídeo aqui Respondendo a pergunta Tanto sua que perguntou Deixou aí por escrito Quanto da galera Que tem curiosidade Em saber Essa mesma questão Que você perguntou Valeu? Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau